Já pensou que legal você poder emitir uma NFT do seu próprio carro? Bom, quem curte muito carro sabe que isso daí seria legal pra caramba Bem, e eu acredito que estamos diante de uma oportunidade muito grande A gente sabe que o mercado tá em baixa, Bitcoin despencou E acontece um fenômeno muito interessante Quando o Bitcoin cai, o mercado cai de forma mais expressiva ainda Ainda mais nos nichos, como por exemplo Metaverse, NFT, Blockchain Games E o que acontece é que a gente, se tem uma oportunidade no Bitcoin Porque ele vai ter um próximo ciclo de alta Quando se trata de NFTs e outros ativos dentro desse nicho A gente tem oportunidades melhores ainda Então por conta disso, vamos falar aí a respeito de um projeto hoje Chamado MyNFTCar, bora lá Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece Deixa aquele like maravilhoso pra você dizer pra essa plataforma Que o conteúdo que a gente produz aqui é algo que lhe agrada Não custa absolutamente nada Só rola aí pra baixo e dá aquele like maravilhoso Beleza? Bom, então hoje vamos falar aí a respeito do projeto MyNFTCar E por isso eu trouxe aqui o Dr. Artemio e o Luciano Pra falar desse assunto, bora lá Como é que funciona então esse projeto do MyNFTCar? A MyNFTCar é um projeto que une NFT com experiências Você vai baixar um aplicativo, subir o documento do seu carro, tirar uma foto dele E customizar ela pra criar o seu NFT O NFT do seu carro e depois você pode guardar, colecionar, colocar pra vender no mercado Você decide o que fazer com ele Bem, pelo que eu vi do projeto, então o registro vai ser baseado no chassi do carro E não no Renavan Então por que necessariamente o chassi? O chassi é um número mundial, é uma marcação mundial nos carros Lá fora é chamado de VIN, Vehicle Identification Number Então qualquer lugar do mundo que você adquirir um carro, você vai ter o chassi Mas e se acontecer de, por exemplo, eu vender o meu carro Eu sou obrigado também a passar o NFT pra essa pessoa? Como que funciona? Não, não, tá aqui o Dr. Artemio Que nos auxiliou a escrever toda a parte de legislação Ou a parte legal em relação ao projeto E são duas entidades diferentes Artemio, se você quiser complementar Claro, é assim, são duas entidades diferentes A gente tem que deixar bem claro isso O detetor do NFT, a princípio, é a pessoa que tem o seu carro Só que ele pode muito bem não ser o detetor daquele veículo Ele comprar de alguém que já mintou esse carro e vendeu isso posteriormente Isso pode ser feito São coisas distintas, o termo de uso está ali pra deixar isso bem claro Com muita transparência E o que a gente quer deixar também de mensagem pro mercado é o quê? A segurança jurídica sobre isso Porque não vamos fazer um projeto que necessariamente vai trazer ali Uma sensação de scan ou algum projeto que a gente já tá cansado de ver por aí Relacionado a golpes e fraudes Não é algo bem transparente, mexendo com a sua emoção Com a sua vontade de ter seu carro E principalmente você pode contar a sua história Quantos carros você teve Quais são eles que passaram a sua vida E mais, a gente vai falar depois um pequeno spoiler Que você pode ganhar com isso mesmo vendendo depois posteriormente Então, porque isso que eu tava pensando, né Porque a graça da gente fazer isso daí De repente fazer uma coleção Tem gente, inclusive, que troca de carro todo ano Não é meu caso, mas tem uma galera que gosta de fazer isso aí Gosta, né Então, eu penso que essas pessoas seriam assim Um público que ia amar fazer uma coleção de todos os NFTs Todos os carros que a pessoa teve Mesmo que não seja uma compra de todo ano, né Mas é legal pra caramba esse tipo de coisa Mas então já vamos entrar nessa parte, né Além da vantagem necessariamente da pessoa A paixão, né Relacionada a carro A você ter algo pra provar Ah não, eu tive esse carro aqui Tenho registro em blockchain e tudo mais Que vantagem a pessoa tem a respeito desse NFT aí E mintar, enfim Bom, além, obviamente, do colecionável, né O ser humano é um colecionador por natureza Alguma coisa no nosso cérebro ali tá ajustada Pra que a gente colecione coisas Selo, tampinha de garrafa Na minha época de criança Era até carteira de cigarro Figurinha, né Figurinha, né Agora com a copa tá de novo a febre Falco da copa, exato É, exatamente Então, além de ter o colecionável, né Do seu carro e de vários outros carros Você também vai ter direito a experiências Nós somos muito mais do que uma empresa que tem NFTs A gente é uma empresa de experiências Que experiências? Desde andar em supercabos A gente já, no evento de lançamento A gente já vai ter essas experiências sorteadas Pra quem mintar NFT no evento De andar numa Ferrari Andar numa Porsche Andar num Audi TTRS Então, a sensação de você estar no volante de um carro desses De você ouvir o ronco do motor atrás Porque carro potente, né Se bem que agora o Artem tem ali um carro que nem ronca Mas você sentiu o ronco do motor E na arrancada colar no banco Meu amigo, são sensações inesquecíveis E é isso que a gente quer proporcionar Pra quem comprar o NFT Poxa, legal pra caramba Mas qual foi a rede que vocês desenvolveram, então, o projeto? Que rede vocês utilizaram? O projeto está em Polygon Porque, primeiro, o Ethereum Até antes do Merge Estava muito caro Muito caro Às vezes a gente tinha um custo aí de R$100 Só pra fazer a mintagem Então, procuramos alternativas E, dentre elas, a Polygon se destacou muito em relação Primeiro, todo o ferramental disponível pro Ethereum Ela também se apropria E, principalmente, pelos custos baixíssimos Então, inclusive, a gente nem... Nesse momento, a gente nem cobra nenhum custo de rede Pra mintagem É tudo com a gente A palavra é acessibilidade, né, Marcos? Assim, desde o cara que quer ter ali seu carro Que tem um super carro Até a pessoa que queira colocar o seu próprio carro Vamos falar assim, mais básico Um carro de entrada Então, a escolha também da rede Ela passa muito por isso também E por questões de segurança, né? Pra garantir essa... Redes que não foram atacadas Redes que não sofreram problemas com Movimentos atípicos na blockchain Então, tudo isso foi pensado também Pra dar acessibilidade Casado com o que a gente chama de segurança Não, legal pra caramba isso daí, rapaz Eu fico pensando Eu tinha um Celtinha que eu gostava tanto Pena que eu não fiquei sabendo do projeto antes Senão eu teria mintado ele, rapaz Porque aquilo lá era a minha paixãozinha Tetinho queimado, assim Primeiro carro que eu tive na vida Foi bom pra caramba, né? Mas daí a mulher quer ter carro bom Quer ter carro melhor Daí a história já muda, né? Mas assim, eu acho que foi bem legal A escolha de vocês em relação A Polygon Porque, né? A galera vai de Ethereum, né? Mas mesmo com a atualização do Ethereum As coisas ainda não ficaram mais baratas Na Ethereum O Ethereum não ficou mais rápido É ainda uma preparação Pro que há de vir A gente não sabe quanto tempo isso daí vai demorar E eu acho que seria Uma bola fora Nessa altura do campeonato Entrar de Ethereum aí Eu acho que realmente Foi uma escolha muito boa Mas assim, em relação ao projeto Como um todo, né? Eu sei que NFT é algo que tem Muito a ver Muito a ver com Com a galera especular A galera ganhar dinheiro E como vocês enxergam, assim Esse mercado A projeção que a pessoa pode ganhar dinheiro Em relação a mintar Eu sei que tem lá a questão Dela fazer a venda do NFT E ela continuar ganhando dinheiro com isso Como que funciona exatamente? O que que garante isso? Como funciona, né? E o que que garante tal ação? Vamos lá A gente programou Como isso vai estar se tratando De um smart contract Qual que é a diferença grande Evita a sensação de insegurança Porque assim Como assim? No mundo jurídico A gente sabe muito bem Que às vezes O que está no contrato O que está no papel Não é cumprido E você precisa se valer Do poder judiciário Para fazer aquela obrigação Que um dia Era passar um acordo Entre partes Acontecer Como isso vai estar Pré-programado No próprio smart contract Aconteceu a condicional da venda A execução vai auto-executar Isso vai ser auto-executável Melhor dizendo Então não tem muito O que se discutir Não tem muito O que você se socorrer Do judiciário Diminuindo o custo Diminuindo Retirando e suprimindo A insegurança jurídica E por consequência A pessoa podendo ter ali Um ganho de Coelho Eu diria até vitalício Mas aí o Luciano Vai passar Eu vou passar a bola Para ele Para dizer mais ou menos A porcentagem disso Como é que funcionaria No secundário No terciário Como é que seria Essa questão De forma tecnológica Bom A gente programou No smart contract Para que 10% Do valor da venda Reverta em royalties 7% De qualquer venda Que acontecer Daquele NFT Vai para a pessoa Que criou o NFT Então Marcos Se você fizesse lá O O O NFT Do seu Celtinha E aí no dia Que a sua esposa Dissesse Cara Vamos trocar de carro E você Tá bom Vou vender o meu NFT Também Lembrando que eles são Coisas diferentes Você perguntou antes Eu comprar o NFT Não dá direito Eu comprar o NFT Da Taikan Ali Do Do Você comprar um carro Não te dá direito Ao NFT Quem tem o NFT Vai dizer Se vai te vender Ou não Doar E etc Mas, voltando à tua pergunta, 10% de royalties, 7% para quem mintou o NFT. Então, você fez o seu saltinha, vendeu o NFT, 7% daquela venda, sei lá, de R$100, R$7 vai para você. O Artemio comprou e colocou a R$1.000. Ele vai... Você estava falando da especulação, da negociação. Ele vai receber lá o valor R$900, no caso, porque tira os royalties, e você vai ganhar R$70, porque você foi o primeiro que mintou esse NFT. Isso vai acontecer para sempre. Então, vai que o teu saltinha tem alguma coisa muito especial e ele começa a valer no mercado R$5.000, R$10.000, R$50.000. E eu não diria isso, Luciano, só te complementando. Imagina o seguinte, se você tivesse a oportunidade de ter comprado, por exemplo, o NFT que o Neymar comprou, ou o Neymar comprou o seu NFT, imagina o valor que isso já não vai ganhar, ou a pessoa que foi o adquirente dele, o comprador novo, ele, por ser uma pessoa famosa, ele resolveu ficar com isso, ele vai ter uma apreciação até pela pessoa que ela é. E você vai continuar ganhando. O que isso importa? Um ganho vitalício. Isso, para mim, eu acho que é uma das grandes sacadas, porque você sempre está, ainda que querendo se dispor do teu carro, você vai ter um ganho disso no mercado secundário, noticiário e por aí vai. E, além disso, o que eu acho que é importante também salientar é, ah, eu não quero vender, eu quero simplesmente ter o meu NFT, porque eu quero ter isso como um colecionável. Você ali, o detentor do NFT, você vai ter concorrer a benefício que nós vamos dar num clube que iremos criar de uma metodologia, sorteios, participação de eventos, desde a possibilidade, eventualmente, de andar em algum carro de supercarro, porque, digamos, isso é simples de acontecer. Vamos falar assim, trazer para a prática. Você não consegue sair, por exemplo, fazendo um test drive num Porsche por aí, se a pessoa não permitir. Até mesmo em concessionários, você não consegue fazer isso. Agora, de repente, se você tem o NFT e a gente tem um parceiro que tem um Porsche e ele disponibiliza isso, ok, você pode fazer isso, o que melhora a sua experiência também, para o que a gente chama de holder. Pô, legal para caramba. E eu imagino que um NFT que foi mintado por uma pessoa que seja uma celebridade, às vezes, dependendo do caso, pode valer bem mais do que até o veículo físico da própria celebridade. Bom, ok. Achei o projeto legal para caramba, mas e aí? Quais são os próximos passos em torno do projeto? Quais são os planos para o futuro? Tem um roadmap? Como que está essa questão? Nós estamos fechando a coleção Genesis, que é uma coleção por convite. Inclusive, nosso site, mynftcar.io, tem a lista de espera, coloque o seu carro lá, pode ser um ninho com escada, a gente ainda não tem um, então, coloca lá o seu carro e daqui a pouco você recebe o convite para participar da coleção Genesis. Depois da coleção Genesis, a gente vai ter no dia 24 e 25 de setembro, o evento Meia Milha, lá do canal Race 100 200. Nós vamos estar com o stand lá, onde você vai poder emitir o NFT do seu carro ao vivo, ali, a partir desse fim de semana, e todo mundo que emitir nesse fim de semana vai receber um selo especial do evento Meia Milha. Depois disso, nós já estamos trabalhando no game. Vão ser pelo menos três games. O primeiro já está em discussão de qual é a plataforma, como é que vai ser, como vai acontecer, e além disso, as experiências, né? Todo mês, nós vamos ter um sorteio de pelo menos aí cinco pessoas para receber o voucher de direito a andar num super carro. Uma Ferrari, daqui a pouco a gente vai fazer um trabalho especial aí para ter uma McLaren, mas todo mês vai ter gente andando em super carros desde que tem o NFT da MyNFD car. A ideia, Marcos, é revolucionar esse mercado, é trazer o que tem de melhor da tecnologia, principalmente, assim, melhorando a experiência do usuário, desde que ele possa ter ali seu carro, ter sua paixão externalizada dentro da blockchain, que é imutável, é rastreável, é transparente, está ali para o resto da sua vida, podendo ganhar royalties, assim, vitalício, sempre que acontecer a venda. Só que além, muito além disso, podendo também trazer segurança. Segurança em que sentido? Simplesmente a gente ter ali dentro do seu NFT a segurança que aquele carro, ele foi emitido por meio de um chassi e mais, participando de um clube de benefícios que vai dar a oportunidade de você ter uma experiência que você não teria facilmente se não tivesse e não fosse possuidor do NFT, da MyNFD car. Eu espero vocês lá no dia 24, 25, vou estar lá pessoalmente, tenho certeza que isso aí vai ser um projeto a longo prazo e já está sendo grande de início, mas já está com um pensamento muito maior que vai ter capilaridade aí no mundo e os detentores disso não vão se arrepender de ter esse tipo de produto. A gente está aqui para ajudá-los, para dar uma nova experiência e principalmente uma garantia de que é algo seguro e é algo transparente. Aqui na descrição vou deixar o link do MyNFD car e também as redes sociais. Se alguém quiser conhecer o projeto, ver como que funciona, vai estar todos os links aí na descrição. Então pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações e deixe aquele like. E assim de tudo, obrigado aí Luciano e Artemio. Obrigado meu amigo, é um prazer estar aqui novamente e qualquer dúvida, vocês estão lá no meu perfil, arroaartempicanso e sigam lá o MyNFD car também no Instagram, os links vão estar aí de referência, vocês sabem que é a primeira vez que eu estou colocando a minha cara aqui para trazer um projeto, mas é porque eu acredito e eu quero trazer alguma coisa com segurança e diferente nesse mercado. Maravilha. Obrigado Marcos pelo convite e obrigado Artemio. Um abraço. Valeu.